Estamos aqui de novo, o Cruzeiro Internacional A gente está gravando o que a gente consegue gravar aqui Olha o... Mandou mal, mandou mal Olha o perigo Zero para o Internacional, zero para o Cruzeiro, falta Lá vai o Internacional com o Wagner Love Cruzeiro vai com o Rafael Sobs Deu a Cruz vacila na marcação, recupera jogar para o escanteio Rafael Sobs Cruzou, olha a chance, mandou mal Olha a jogada Bernardo Silva, lá vai o Inter Ele correu, perdeu É tiro de meta Lá vai Rafinha Zero Raposa, zero Inter Alex Lalas Guerreiro, vai Raposa Alex Lalas Americano Vai bater para o gol, Alex Lalas Em cima do Léo, é lateral Rafinha Veterano Rafinha, vai cobrar o lateral Experiente Esse é o Guerreiro também Jogador veterano Se atrapalhou Mas também o jogador do Internacional jogou para fora Hoje foi uma merda Hoje foi uma merda Ai, ai Vamos lá Vai Raposa Rafinha, perde a bola Rafinha Bolão E De La Cruz Ah, ninguém merece Ah, De La Cruz Que coisa Ah, meu Deus Ele sozinho Ele e o Jorginho Ele chuta no Jorginho Alex Lalas Jorginho Foi para o ataque Bateu Da trave Entrou Gol Gol Jorginho Jorginho Do Cruzeiro É dele É dele Jorginho Vamos para o breque rápido Voltamos em seguida Jorginho 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 Jorginho